Meus amigos, antes de começar o vídeo, assim como todos, eu tenho que ajudar a Tia B com as contas, quer dizer, a Tia B é a responsabilidade minha, não a de vocês. Mas mesmo assim eu preciso, e cá entre nós, o lance das fotos com o JJ não vai bem. Então um breve jabá, eu venho com uma parceria com a Unopin, que basicamente é um software que vai melhorar, e muito na maioria das vezes, a sua conexão para jogos online. Mesmo que a sua conexão já esteja otimizada de natureza, seja top de linha, o Unopin faz mais do que isso. Inicialmente ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do jogo, reduzindo assim a sua latência, melhorando o seu ping, reduz a sua perda de pacote, diminuindo significativamente o seu lag naquela play bonita, aquela play profissional, aquela caldo-bronza que só você sabe fazer, e além disso ela ainda aumenta o seu FPS. Aí eu te pergunto, vai perder essa? Se ajude e ajude o canal. Crie uma conta pelo meu link que está na descrição do vídeo, e seja aquele bronze profissional. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. gráfico. Grã-bronza. Grã. 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 Tchau, tchau. 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 Abra, 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 Abra. Amém. 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 E aí, tá cansado de jogar os seus jogos online com lag, ping ruim, baixo FPS? Então venha para o Noping, vem que o Aranha aprova, link na descrição.